sobre esse assunto, inclusive em entrevista com o advogado. O Moisés Salema vai trazer como destaque duas situações que colocam quem tem filho de cabelo arrepiado, com raiva, e ao mesmo tempo que a justiça está trabalhando. Porque nós tivemos duas prisões, duas prisões de criminosos que têm as crianças como alvo. Alô, Moisés, boa tarde pra você, seu destaque. Boa tarde, Parra, pra você e pra quem está acompanhando o Balanço Geral. Pois é, um final de semana agitado para os policiais, para a justiça, e um final de semana que, graças a Deus, dois criminosos, dois estupradores acabaram sendo presos pela polícia. Um aqui na cidade de Londrina e o outro em Ibiporã. Inclusive, um desses homens que foi preso, um senhor de idade. Muitas vezes as pessoas confiam no pessoal mais de idade, pessoas próximas à família, mas na primeira oportunidade que ele teve, ele acabou cometendo esse crime aí, um crime absurdo, que com certeza vai marcar a família da criança e também a criança. Mas logo, logo eu volto com mais informações e mais detalhes sobre estes dois casos e sobre estas duas prisões. Parra. Valeu, Moisés. Um homem de 74 anos, que tinha no celular vídeos de abusos sexuais contra uma criança. A família, a família, pai e mãe da criança, ele era um cara bem quisto na família. Ele era um cara conhecido que tinha acesso a essa família. Ele se aproveitava dessa facilidade para poder abusar da criança de três anos de idade. Você consegue imaginar? E esse de 28 anos que você está vendo aqui nas imagens da Polícia Federal foi preso hoje. Também tinha pornografia no seu celular. Tinha pornografia no seu celular e a Polícia Federal foi para cima. E estão pegando, hein? Estão pegando. E tem que pegar mesmo. 11h56, a imagem que viralizou no final de semana vai ser de SAC no programa de hoje, tá? Pode pôr pra mim. Enche a tela.